O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Quando é você, não tem problema nenhum, não tem importância nenhuma, é uma besteira. Eu ali uma invasão criminosa de celulares de procuradores, pra mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. Agora quando sou eu, é um crime. São dois pesos e duas medidas.